E olha só que cantinho lindo e especial do estúdio, né, que eu estou agora. Muito lindo, né, gente? Todo lugar onde a gente coloca planta, realmente o ambiente fica mais bonito, fica mais alegre, mais gostoso. Eu tô recebendo hoje aqui no programa o Maurício Vasconcelos, que é orquidófilo. Tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo ao Revista da Cidade. Obrigado pela oportunidade. Imagina, gente, que agradece. Aliás, um beijo pra sua esposa, como é que ela chama? Maria Augusta. Maria Augusta, tá sempre assistindo também a nossa revista. Obrigada pela audiência. E ela também é uma apaixonada aí pelas orquídeas, com certeza. Ela sempre gostou, né? Daí depois que casou comigo, aí não teve mais como escapar, né? Aí não teve jeito, né? E foi obrigada. Mesmo que não quisesse, ela ia ser obrigada. Ela ia acabar gostando de um jeito ou de outro. Mas também não tem como a gente não se apaixonar por essas flores, né? As orquídeas parecem que... Parece que elas estão sempre sorrindo pra gente quando elas florescem, né? Sim, é impressionante, né? E às vezes até dentro de uma exposição, você só vê a orquídea. Mas a orquídea, ela tem uma característica que parece que no meio de milhares tem uma que parece que faz chauzinho assim pra você, que é pra você ir lá pegar ela e levar embora pra sua casa. É verdade. E olha, é interessante que como existem muitos tipos diferentes de orquídea, às vezes a gente olha pra uma flor e não imagina que ela faz parte da família das orquídeas, né? Porque elas podem apresentar várias formas e cores diferentes, não é? Isso, a orquídea, ela tem essa característica, né? Normalmente pra você definir a flor como orquídea, é mais científico. O dado que, assim, chegaria mais próximo de uma linguagem popular, seria os órgãos reprodutores dela, tanto masculino como feminino, que são lado a lado. A maioria das flores não tem, a única que possui essa característica é a orquídea. Ah, que bacana, então é isso que faz com que ela entre na família das orquídeas. Isso, é visualmente... E não só a carinha dela, a carinha da flor. Visualmente você não vai, até taxonomista mesmo, não pode afirmar que uma orquídea se ele não fizer o estudo. A primeira coisa que ele vai procurar é o órgão reprodutor. Se tiver os dois lado a lado, aí já é orquídea. Olha que curiosidade interessante, eu não sabia disso não. Agora, as mais comuns, as que a gente costuma sempre encontrar, né? São essa branquinha aqui. Isso. Que tipo que é essa aqui? É a Phalaenopsis. É linda, né? E é uma variedade, assim, muito grande. Essa daqui também já é uma outra Phalaenopsis, né? Foram feitos, assim, vários trabalhos de hibridação nela, né? Então, isso gerou muitas cores e, assim, é a melhor orquídea para a pessoa que quer começar. A gente vai até estar falando bem... Ele é mais simples de cuidar. É mais simples de cuidar e a que tem maior durabilidade das flores também. Ah, é? Essa planta, ela chega a ficar até 180 dias com a flor. 180 dias com a flor? Ela chega até 180 dias. Cuidando direitinho, claro. Cuidando direitinho. Certo. Num ambiente gostoso, que ela se adapte bem. Outras também são mais fáceis de encontrar, né? Como essa aqui também. Isso. As catleias e seus híbridos, né? São plantas, assim, que... Em floricultura, supermercado também, já tem bastante supermercado que está vendendo. Tem a linha de sapatinhos, né? Esse daqui já é o sapatinho mais trabalhado, né? E tem o lá embaixo, lá na ponta, aquele lá é o mais comum. O primeiro ali que está com as duas. Isso. Tá. Esse é o mais comum. Praticamente todo mundo que tem orquídea tem um sapatinho e o sapatinho que tem é esse. Como assim sapatinho? É, o formato dele lembra um sapatinho, né? Então ela foi apelidada de sapatinho. Ah, é um vizinho carinhoso. É, na realidade a espécie dela é pafiopédilo, né? O que se chama? Aquele oleano, no caso. E esse aqui é o híbrido mais complexo. Agora tem algumas que a gente olha pro vazinho e não imagina que é uma orquídea, né? Por exemplo, se eu encontrar em alguma floricultura, em alguma exposição, uma plantinha como essa aqui, olha, um vazinho como esse, eu, como leiga, claro, não vou saber que é uma orquídea. Essa é considerada uma orquídea rara? Ou não, é, isso daí é a linha de micro-orquídea, né? Então, antigamente isso nem era comercializado. Hoje, né, tem questão de dois a três anos, começou a ser explorado as micro-orquídeas também, porque as micro-orquídeas, elas são até mais chamativas que a variedade de cores e formatos que elas possuem são imensas, né? Então o pessoal realmente descobriu que isso daí também tem um mercado comercial, então agora tá entrando uma linha grande de produção. Porque antigamente também tinha outro problema, né? Essas micro-orquídeas, elas não eram produzidas em laboratórios, em orquidários, então elas só eram coletadas na mata. Tá. Então, pra acabar com isso daí também, os produtores começaram a efetuar todo o processo e já tem bastante coisa no mercado. Tava aqui dando uma espiada, tem uma outra mesa aqui atrás que tá linda demais, olha só. Essa aqui é uma outra que eu também não ia imaginar que fosse uma orquídea. O epidêndrio. E é uma planta que muita gente tem no jardim de casa e não sabe que é uma orquídea. É mesmo? É. Porque essa é uma orquídea terrestre. Porque é muito comum ter no jardim? Porque ela pega fácil? Pega e ela é uma espécie terrestre. Ah, não. Essa realmente é de terra, porque são poucas. Essa não precisa ficar então no tronco de uma árvore, nada disso? Ela até pode ficar, mas o ideal pra ela é a terra. Olha essa que linda, gente. Presta atenção na delicadeza dessas flores. Olha que maravilhosa. Essa amarelinha aqui também a gente encontra com mais facilidade, né? Isso é nativo aqui no Brasil, tem muito. Muito linda mesmo. Agora, a orquídea, a maioria delas pelo menos, elas são consideradas plantas trepadeiras? Não. Trepadeira, trepadeira, na realidade, só tem uma orquídea que é a espécie vanilha, mais conhecida como baunilha, que é realmente da onde é extraída a baunilha. É a única orquídea trepadeira que tem. O restante, não. Aí a gente tem as epífitas, né, que ficam fixadas nas árvores. E, aproveitando, a orquídea não é parasita. A orquídea, ela é hospedeira. Pronta pra eu te fazer, porque é uma coisa muito interessante da gente desmistificar. Coitadinha da orquídea, gente. Não vamos chamar ela de parasita, porque ela não é. Ela gosta de ficar ali no tronco da árvore, mas ela não tá sugando nada do que a árvore precisa. Ela precisa ali da árvore, ela emite parte das raízes dela, é pra fixação, e o restante das raízes é pra estar absorvendo tanto umidade como nutrientes do ar, e também de dejetos, de passarinho, de folhas, as coisas que vão escorrer pelo tronco quando chove, né, aí ela se aproveita disso. Mas sugar alguma coisa da árvore, jamais. Então ela se aproveita do que a árvore não precisa. Exatamente. Ela presta um serviço pra árvore. Se for levar pra esse lado, realmente, né, ela ainda ajuda na limpeza. Muito bom. Agora, dessas orquídeas que você trouxe aqui, tem alguma que é considerada uma orquídea rara, uma orquídea dessas de exposição? Tem, tem. Por exemplo, lá na exposição, por exemplo, essa daqui, ó, é uma catleia valqueriana, tá? Essa é uma planta brasileira, né, e existem variedades, aliás, como todas as orquídeas, existem suas variedades. E nós temos uma, a catleia valqueriana feiticeira, que é considerada a supra-sumo do orquidófilo, né, não existe um orquidófilo que não queira ter uma valqueriana feiticeira, tá? O problema dessas plantas, assim, pelo seu valor agregado, tudo, é muito difícil da gente conseguir trazer ela viajando, assim, em exposição, vocês acham. Mas a gente traz em programa, porque normalmente quem tem, não quer deixar você ficar passeando com a filha dele. Acaba virando da família, né? Tem muito disso. O orquidófilo tem um ego, uma vaidade que, olha, é complicado. Trata como um filho mesmo. Trata, trata. O cuidado é diário, mais de uma hora por dia, ali, como você pensa dando atenção, né? Ah, fica. Dependendo da quantidade de plantas que a pessoa tem, ela chega a passar até três horas por dia, só olhando. Mas também vou falar uma coisa para você, a qualidade de vida dessa pessoa é impressionante. Você esquece de tudo, você esquece de tudo. Não tenho dúvida, porque quando a gente se propõe a cuidar de alguma coisa que seja, ainda mais um ser vivo, né? Eu acho que esse contato com a natureza faz toda a diferença no dia a dia da gente, né? Ah, não, faz muito bem. Eu mesmo, eu tenho esse problema, né? Se eu não estiver manuseando substrato, terra, mexendo com a natureza, isso me faz um mal danado. Eu tenho que, todo dia, eu tenho que dar uma escapadinha. Movido a orquídeas, né, Maurício? Nem que seja para arrancar o tênis e pisar na terra, mas eu preciso ter um pouquinho de contato com a natureza. É verdade, é verdade. Não todo mundo deveria fazer isso todo dia, realmente é muito bom, faz muito bem. Bom, a gente vai continuar falando sobre orquídeas, tá? Se você quiser perguntar qualquer coisa para o Maurício, ele é orquidófilo, especialista em orquídeas. Fique à vontade para mandar seu e-mail para a gente, revistadacidade.tvgazeta.com.br. A gente volta já a conversar, tá bom, Maurício? Obrigada. Voltando com o Maurício Vasconcelos, que é orquidófilo, tudo bem de novo? Tudo bom. Olha, gente, muitas são as perguntas que chegaram aqui das pessoas com dúvidas sobre como lidar com as orquídeas no dia a dia. A gente vai procurar responder o máximo possível. Eu vou, inclusive, juntar duas perguntas que falam sobre manchinhas nas orquídeas, nas plantas. Que tem, olha só. A Maria Lúcia pergunta o seguinte. Bom dia, adoro a programação da Rede Gazeta, pois é dirigida às pessoas que dão importância à saúde, à beleza, ao artesanato, jardinagem. Obrigada pelo carinho e pela audiência. Quero fazer uma pergunta. Adoro orquídeas, mas elas estão com as folhas com pintinhas marrons e um pouco amareladas. O que devo fazer? A Maria de Lourdes pergunta o seguinte. Minhas orquídeas estão com as pintas pretas. Qual atitude devo tomar? Tem alguma coisa a ver? Tem. Tem, tem. Uma com a outra? Aí, no caso, porque tem alguns problemas que podem ser genéticos, né? Então, é uma característica que a planta tem de aparecer essas pintas, mas não vai ser causadora de nada. Agora, tem realmente o problema fitossanitário. Preta, marrom, esbranquiçada, seja lá qual for a cor, isso pode ser fungo, tá? Aí, pra gente determinar se realmente é um fungo ou não, todo fungo ele continua crescendo. Então, o ideal seria a pessoa pegar uma canetinha dessas hidrocolor aí, comum. Ela vem na folha. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Uma manchinha. Uma manchinha de nada aqui, tá? Não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas é bem pequenininha. É pequenininha. Eu acho que nessa folha tem uma um pouquinho melhor. Ah, essa é a maior mesmo. Parece uma pintinha, né? Vocês conseguem focalizar? Como aparece na gente, né? Isso daqui, por exemplo, é feito de gás carbônico, transporte. Tá. Ficou abafado, então ele ocasionou isso daqui. Mas aí, pra pessoa saber, então ela pega essa canetinha hidrocolor, ela faz... Uma bolinha em volta? Um círculo em volta, deixando o espaço. Tá. E vai observando. Se em um, dois dias, essa manchinha avançar, né, é fungo. Aí, como que a gente pode combater? Existem produtos específicos pra isso, os fungicidas, mas nós, o problema desses produtos, assim, são embalagens grandes, o custo deles, às vezes, é um pouco alto, e nós temos um fungicida natural, né, que é baratíssimo, você encontra em qualquer lugar, que é a canela em pó. Ah, que bacana. Sabe? Como é que aplica? Então a pessoa pode estar utilizando a canela em pó no combate. Preventivamente, ela poderia estar, pra um litro de água, ela pega uma colher dessas de sopa, né, dilui na água e pulveriza sobre qualquer tipo de planta. Tá. Isso como preventivo, pra evitar que o fungo chegue. Depois que tiver de fungo já? E agora, quando tá com o fungo, faça uma pastinha, óleo mineral ou óleo de nin, tá, um desses dois óleos, junto com a canela, você pega um pincel, passa na parte de cima e na parte de trás da folha. Aplica diretamente na manchinha. Diretamente na manchinha. Vai matar o fungo. A única coisa que vai acontecer é assim, o fungo morre, mas essa mancha, uma vez que ela apareceu na folha, ela não sobe mais, ela não vai desaparecer. Mas pelo menos não vai crescer? Você mata o fungo, mas... Tá. Agora, por exemplo, se é um caso isolado, a planta tem várias folhas, né, e é uma que tá com esse fungo e tá aumentando, ah, vai, corta essa folha, elimina o problema, É, porque daí não contamina as outras, né? Não pega nas outras. Tá certo. Muito bom. Olha, infelizmente não vai dar tempo de a gente responder as outras, mas a gente vai encaminhar pro Maurício, tá? Tá. As perguntas que ficaram faltando, você tendo um tempinho aí, orienta o pessoal, tá bom? Seu problema é bom. Porque elas são lindas demais e elas realmente merecem toda a nossa atenção, pra que consigam dar flores todos os anos. É verdade que a orquídea dá flor uma vez por ano só, ou Helenda? Não, 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 depende, né, porque tem algumas espécies realmente uma vez por ano, aí tem espécies duas ou três vezes, e híbridos também pode variar muito, porque como é junção de vários gêneros, né, então essa floração pode ser mais de uma vez. Mas o normal, assim, é uma vez por ano só. Olha, vou deixar, inclusive, com vocês aí em casa, uma opção de passeio pra esse fim de semana também muito legal. É, a primeira exposição de orquídeas do Orquidário da Terra, vai ser realizado lá na rua Vereador Jorge de Souza, número 858, em Budazartes. Aliás, aproveite pra conhecer a cidade, se você não conhece, que é uma gracinha. Isso, e lá a gente vai estar com palestras, tá? Ah, é? Tanto na parte da manhã, como na parte da tarde. Legal. Com todo tipo de material e vamos solucionar o problema. Se a pessoa tiver alguma planta com doença, alguma coisa, é só levar até a exposição que a gente vai identificar qual que é o problema e vai cuidar da planta pra ela. Muito bom. Essa exposição vai ser realizada nos dias 18, 19 e 20 de maio, das 9 até as 18 horas e a entrada é gratuita. Maurício Vasconcelos Orquidófilo, muito obrigada pela sua presença aqui. Manda um beijo grande pra sua esposa, viu? Manda sim, pode deixar. Muito legal. Deixou o nosso estúdio muito mais bonito e com toda certeza ajudou a gente aí, né, a esclarecer muitas dúvidas.